Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ink, aqui no canal do Zeng. Então na última parte nós cessamos nossa guerra com o Império aí. Agora é questão de tempo até eles pararem de birra com a gente, porque estamos em guerra com o caos, né, muito mais importante. Tem uns pontos pra colocar aqui, esse aqui acho que é o exército daquela arqueira, né. Vamos colocar... Exército da Arqueira tem o que? Mestre Padachim? Então, coloca aqui. Esse indivíduo não é um mero planejador, ele aprendeu a se preparar para qualquer ocasião, justamente por saber que a teoria é muito diferente da prática, quando você está cara a cara com o inimigo. É verdade. Tá, só estou terminando de colocar a muralha aqui nesses lugares, porque é perigoso. Tire, você pode vir aqui bater nessa rebelião pra mim. Eu tenho que ir lá devolver o Amanar pro exército do Edward que vai ter unidades marinhas. E recrutar seus leões que eu estou devendo há tanto tempo, né. Mas agora que a guerra cessou com o Império, a gente vai ter uma folguinha. Vou até gastar um pouco de influência pro Império gostar mais de mim mais rápido. Não fazer merda. Forte do latão, a gente pode colocar a muralha. É, o caos daqui a pouco está aí. Eu já estou com bastante das províncias que eu deveria pegar, né. Até que não. Tá, está pedindo pra eu pegar controle das províncias do Vortex. Será que é por causa disso que ainda não apareceu o Archeon? Porque não tem quase nenhuma do Vortex. Forte do Dragão, Fiteatro, Porto, Marítimo. Hum. O resto aqui já está praticamente feito. Tem que tentar fazer a muralha com o Tyrion logo. Não está gravada fenomenal do nada. Tá, ele me odeia porque eu estava batendo no Império e porque eu sou uma grande potência. Do nada, a voz do tiro ficou fino? O que é isso? Tá, mais acordos aí vai ajudar a gente a fazer uma relação rápido. Mordi High ainda não vou colocar isso aqui, como eu falei, né. Tá, pode ir melhorando isso aqui. Ordem pública aqui está de boa. Aqui, tira esse pra qualquer ordem pública que vai precisar. O Longhawk vai ficar sem muralha mesmo, que eu quero ficar lutando naquele batalha customizada. Quando alguém atacar a gente. Aqui, a ordem pública está de boa. Eu posso ver por aqui, na verdade. Você é um pouquinho inteligente. Tá, Nordland. Nordland, você tem um marco aí muito bom, né. Primeiro você precisa de ordem pública. E o outro espaço vai ser o marco. Então, depois eu construo. Num. A ordem pública está baixa. Aumento isso aqui. Pântano. Aqui vai demorar ainda. Aqui. Eu posso tirar isso aqui e colocar a ordem pública. Enquanto, pode parar de cobrar do que eu boto aqui. Oster Mark está com a rebelião. O Rochland, eu vou colocar a ordem pública. Toran Rock, ordem pública. Aqui, pode melhorar a ordem pública. Beleza. Por hora é isso. Tem o deserto do Ichu, que eu não mexi, que está aqui em cima, né. A gente, na última parte, a gente atacou o cabal para destruir ele de vez. O problema é que a Breton é minha aliada. Então, eu tenho que voltar para recuperar meu exército. Esse exército aqui também pode ir lá para o Vortex para mim. Para a gente ir lá pegar a nossa casa de volta. Opa. No Rescaldo. Certamente, duas forças se encontram em combate e derrubaram uma outra. As suas tropas rivais caindo em batalha pelo ódio. Mas a perda deles pode ser seu ganho, já que a campa de batalha deixa vários itens para a pilhagem. O tempo é curto. O saque deve ser feito rapidamente. Tá, essa aqui. Vai tirar a manutenção e diminuir o desgate para o Recife. Beleza. Já ajuda. Passamos o turno. Aí vai o Império e declara a guerra de novo. Ou um aliado do Império. E arrasta mais cinco facções para brigar comigo. Eu não duvidaria, não. Fico fazendo as suas tropas com a Bretonha. Manoza do Caos apareceu. Beleza. Beleza. Henrique. Por enquanto eu vou deixar você esperando o caos mesmo. Armadura do Apostador. Ranald dos ladrões, capacete dos jogadores. Abençoe esta armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Beleza. Vamos lá agora até aqui embaixo. Até se chegar lá o Edward termina de recrutar as unidades dele. Aí está atento a essa rebelião aqui, né? Dois turnos para acabar o recurso. Provavelmente ele se ataca antes. Provavelmente se eu resolver também. Acho que eu ganho esse aqui. Vamos ver se o Jugo quer me ajudar. Beleza. É bom que a gente evita perder muito tempo. Dá para melhorar a ordem pública aqui que está precisando. Colocar a cidade de level 5 também seria uma boa. Só muda que adiciona uma guarda-marinha. Para a guarnição, né? Ah, não. E um leão branco da craça. É, vai. Tem rebelião direta aqui mesmo. Vamos de volta aqui aos lugares que eu tenho que colocar a ordem pública. Já dá para colocar o marco aqui? Não, porque é 9 mil. Então, espera. Multiland, ordem pública. Aqui já está construindo. Esse aqui não vai fazer nada demais, mas acho que libera a tecnologia. Embora acho que já tenha liberado. Ordem pública aqui em Rochland. Tá, Bretonha. Você está gostando de mim, mas por enquanto está sendo difícil. A gente já pode esperar o caos aqui na frente. Vacilou e a gente vai ir na emboscada. Tá, pode ir para cá. Mas já que... Tem a cidade aqui perto, né? Mas pode ir para cá. Eu não sei, na verdade. Eu não vou ir para cá mesmo. Beleza. Dá para montar até mais um exército já. Para a gente. Tá, a ordem pública está de boa aqui. Aqui está horrível. Já tem negócio de ordem pública aqui. A gente pode tirar esse de crescimento aqui, mas não é bom deixar. Nossa, os últimos defensores chegaram aqui. É bom fazer amizade com eles também. Já tem a... Não agressão, mas é bom fazer mais coisa. Inclusive, será que não tem alguém que gosta de mim que vai virar meu vassalado, não? Meu jogo está travando horrores hoje. Eu não sei porquê. É, ainda não quero aceitar. Tão de birra. Em algum momento alguém vai fazer merda e atacar meu vassalho e eu vou ser arrastado para uma guerra sinistra aí. Só aguarde. O Guardian Sun daqui está top, hein? Tá, meu herói vai lá para o Vortex. Dá um Visu. O Malekith está quase expulso daqui, velho. Já tem um exército grande dele só, que é o dele. Mas o Tyrion já está com vários aqui, pronto para atacar ele também. Então a chance de expulsar ele antes de eu chegar lá é alta. Inclusive, provavelmente eu respeito com o Calidor antes de eu chegar lá. Aí eu vou ter que comprar do Tyrion, porque eu não vou atacar ele, obviamente, né gente? Nesses momentos que é bom você ter o mod de compara-cidade. Pelo menos se você quiser jogar como... Tentando seguir o mais perto da história possível no jogo, que eu acho mais legal jogar assim. Obviamente cada um joga do seu jeito para se divertir. Mas eu não atacaria o Tyrion sem motivo nenhum para pegar o Calidor. Se a gente resolve na corte. O Maladu Calo já foi destruído. O Império deve estar lá com cinco exércitos em cima deles. Infusão Mágica. Certas criaturas estão muito conectadas aos ventos de magia. Portanto, são mais sensíveis aos benefícios dos encantamentos. Lorde, onde tem a rebelião. Mordheim. É, Lorde não tem guarnição. Acho que você não está vindo aqui, meu filho. Vem. Você está guarniçando no próximo turno. Agora a gente coloca esse marco aqui. Está tendo uma ventania aqui hoje. O dia em que eu estou gravando. Deve ser a força das asas dos gafanhotos se aproximando do Brasil. Mais dois turnos para acabar essa bagaça aqui. Está precisando de construir a força dos dragões. Aqui já dá para construir. Pesquisa. Coloca esse aqui agora. Direito das terras sombrias. Tá, volta só o forço do dragão aqui, né? Quanto que é o forço do dragão, cara? Dez mil. Está no próximo turno eu mando fazer. Direito. Sem gastar em mais nada. É que foi tudo devastado pelo caos. A região de Albion. Está no próximo turno. Estava aqui fechando os arquivos. Para ver se ajudaria na... Para essas travadas. Tá, uma equipe que está fazendo a confederação aí. Severo. Perfeito, meu senhor. Por respeito ao semblante, está-se turnos. Passou vários turnos empolvados com baixo ordem pública. Show the way. Tá, mais rebeliões. Já prevendo e vindo aí. Sem problemas. Vou colocar, atacar unidades. Estão aí passando pela costa da Bretônia. Estamos chegando. Já vou para esse lado da direita do vórtice, que é para justamente sair em caledor lá. Acho que foi o Kislev mesmo que batamos os caras lá. Bom, tá bom. Acho que por enquanto está de boa aí vocês, né, Kislev. Estão sobrevivendo sem mim. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto com piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Provador, já li algumas vezes. Mid and Hatch é o lugar que tem mais negócio de reposição, né. É, tá melhor para reposição. E por enquanto eu vou colocar você num corcel para ficar estiloso. Você coloca... Nossa, ele na terra é melhor porque ele é em área. Tá, como eu disse, eu vou fazer o negócio dos dragões lá que eu preciso, né. Aqui, morado dos dragões. Tá, teve rebelião em Rochland também? Não, já sumiu. Ah, vai ter no próximo turno. Já vamos colocar ordem pública porque essa construção vai arrebentar a nossa... Ordem pública, né. Embora dê bastante dinheiro. Enrique, o que eu faço com você? Porque eu não sei. Tem rebelião aqui também, a gente pode melhorar essa aqui. Vamos olhar para a Capelburgo. Está lá bem que a gente está com ordem pública abaixo. Beleza, eu sou já o momento desse turno. Já tem uma caveirinha de 20 mil ali. Mas eu não estou precisando. Tá, o que mais tem que fazer aqui? Só por curiosidade. Tá, é pegar as províncias do Vortex que falta. As facas já foram destruídas. Tem que ter mais dragões, mais guarda-fênix, mais leões da Crácia. Mais irmã Javelorne. Tá, é só isso, na verdade. Não falta muito para o fim, meus queridos. Afinal, lutar contra o caos seria realmente uma vontade que eu tenha. Mas eu vou ter que procurar melhor os mods que mexem na invasão para que ela funcione direito. Porque claramente está quebrada com o que eu estou usando. Que eu usei por muito tempo, por sinal, sem problema nenhum. Mas agora está foda. Só fica nessa maré da ruína, maré da ruína e o caos nunca vem. Ok. A Morghain Subcirco, padrão Minha guarnição tem experiência só de lutar contra essa rebelião aqui Até pensa em não colocar a guarnição aqui justamente para manter essa rebelião fraca Se é muito forte depois eu tenho que lutar as batalhas, aí vai ser um saco A Redord conseguiu recrutar as unidades né, beleza, vamos subir então Aqui aparentemente está tudo sob controle É, vai ter um Zork que a gente pode pegar aqui agora em Galbaraza Vamos lá para estrear as suas unidades Daqui a pouco a Manar está chegando aí Eu tenho bastante gente na guarnição É, daria para construir esse aqui Aumentar ainda mais a renda gerada das províncias ao lado Não é como se fosse muita coisa né Vai demorar até que ele queria fazer alguma coisa comigo de comércio Tá, já é um começo Caraca, é isso aí? Um acordo comercial você paga dois mil pelo acordo e eles ainda não querem Lógica Irmovem Assim você é, não há distúrbios Tá, então mexa esse exército aqui Infelizmente aquele marco de Norge não me ajuda a movimentar mais aqui no mar, né, que é uma maravilha. O Witchel aqui, tá recuperando o exército ainda, pelo menos mais um turno aí. Pode até melhorar o negócio do jardim público aqui também, crescimento. Deixa eu ver onde mais que eu posso melhorar o jardim público pra não ter dor de cabeça. Multiland. Aqui também seria bom, porque eu nem tô cobrando tributo. Barak Var. Aqui o problema é mais corrupção, né? Vamos fazer isso aqui de Imaculada. Cadê você aqui, hein, que vou batendo essa rebelião pra mim? O Caos, por enquanto, não conseguiu passar nem de Slave, então ele não vai atacar a gente ali já. Acho que dá tempo de fortificar o lugar. Ok... Fude... Nossa, o helicóptero tributário é 300% pra toda facção, minha renda vai explodir. Só vamos. E ainda tem o outro ali de Mordheim que aumenta 1% pra toda facção. Se eu construir. Mas a penalidade é muito grande, velho. Se eu tivesse alguma construção que desse ordem pública pra província adjacente, aí seria tranquilo de conta que atacar aquele negócio de ordem pública menos 4 pra província adjacente. Daqui a pouco vem uma área da ruína, se prepara. Então, o Tyrion comprou... o Tyrion pegou a cidade de Caledor ali, né? Então eu vou ter que pegar dele. É... Tyrion. É o seguinte... Cadê? Agora eu tô na dúvida se essa bigorna do Val é a de Caledor. Porque tem duas bigorna do Val no mapa. Eu acho que é. Exato. Tiro essas duas construções aqui. E a outra é Torsetai. Essa aqui eu não vou conseguir comprar nesse turno. A gente compra depois. Mentira, eu não gosto tanto de mim. Não sei porque. Vou melhorar essas relações aí. Porque se eu comprar Caledor e ele declarar a guerra em mim vai ser uma merda. Vou pegar esse aqui que dá influência por turno. Eu não vou pegar o Henrique. Ataca aí a rebelião! Eu não vou chegar lá. Ataca a rebelião com 3 barcos de Malimburgo? Como é isso mesmo? Você pode olhar para mim. Faça haste, Assur! Apenas o Assur pode entrar. Posso oferecer assistência? Hummm... Lethal Grace, por favor. Pode voltar indo para lá. Edward, vamos por aqui. Eu vou subir um pouco no próximo turno para não ter que trazer as gala até aqui em baixo, porque eu tenho que recrutar os leões ali em cima. Assur, Princess. Deixa eu ver quanto que ele está pedindo. É Tor-Setai a província. Tor-Setai. 11.000. Caraca, a cidade está level 1 eu acho. Na level 3. 12.000. Moira Hellebron. É, acabei de comprar essa cidade de Bigorna do Val e provavelmente vou perder ela. Ou eles estão vazando. �2.000. 1 場 13.00. Um... 3 4 Tá, não vou conseguir colocar a varnição nesse turno. Ahn, então vamos pegar esse aqui, na verdade não é esse aqui não. Pega esse daqui para dar guarnição e pega esse aqui para dar ordem pública. Agora não sei se eu viro o exército dessa aqui para pegar aquele ali. Acho que não porque tem o Witch vindo aqui, então não precisa. Mas tem um outro vindo no mar aqui, inclusive o Malekith está no caminho aqui também. A gente pode acabar brigando com ele. Fiz um breve corte aqui que estava esperando baixar uma live antiga minha. Talvez seja o jeito que estivesse fazendo travar o jogo. Eu acho que é. De qualquer forma, seguimos. Parece que estava bem melhor do que estava. Então, Edward, sobe aqui rapidão. Então, Edward, sobe aqui rapidão. A espada de quem está com os exilados de Nehek? É. Ok. Eu não comprei Torcetai porque tem esse exército aqui do Malekith pertíssimo, né? E surgiu um exército do Trega de Rabotinha aqui do meu lado agora. Como assim, velho? Ah, ele veio por mar. Eu não consigo ver ali a região da esquerda. Eu vou comprar Torcetai ali para reforçar. Mesmo que eu perca depois, a gente recupera. Etane Torcetai. Bem, recuperamos nossa província de Caledor. Vamos colocar aqui um crescimento. Tira isso. Tira isso. Tira isso. Isso aqui vai deixar. Como nos guia. A deus pôr. Eu ouço o seu ditão e a considero em nós. Tornar-se vassalo? Isso você aceita? É sério? É, eu tirei meu avassado Aparentemente Chegar aqui com notícias que os dragões Despertaram tem uma certa importância Para os elfos nobres Como vocês podem ver Agora eu já tenho Quase todas Não, é porque Eu tiro e abertone pegaram outras Mas Se for fazer uma aliança com a Bretonnia A gente resolve Esse probleminha É importante você aceitar De pouquinho em pouquinho As coisas Mas você ainda me odeia, por que? Tratados com os elfos nobres, você me odeia por causa disso Você tem tratado com eles Aí eu tenho tratado e você me odeia Lógica Você sobe aqui na verdade Quero ver para onde está aquele exército dos elfos negros Porque eu estou com medo de andar aqui E estar de cara com eles Assim, eu vou lutar com eles, obviamente Bom, eu sei que o Henrique não tem interesse nenhum em pegar A espada de Cain Mas os outros senhores não podem deixar de ser seduzidos por ela Tá, vem para cá você Passa aqui esse bichinho Devolve o dragão Seus dragões são todos marítimos Agora que você tem uma narça, você pode ir lá brincar com outros orques Talvez eu esqueci de mexer alguém Acho que não, então Boa Belenar Atual Rei Fênix monstro É, agora que eles viraram nosso vassalho Eles tem que ir aquela galera do portão ali É, mas aqui está só com Duas cidades aqui do vórtex agora Ó, vamos ver O Tyrion sozinho Antes de virar meu vassalo Ele conseguiu praticamente expulsar o Malekith daqui Vamos ver o que vai acontecer agora Que ele virou meu vassalo Se ele vai continuar jogando bem Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo estagorfando A marinha é o seu lugar Passou vários turnos do mar Aí vai lá no povoado com baixa ordem pública Estão acostumados a ler esse evento Tá, não vi nenhum elfo negro aqui nessa região Quis leve o level 3 Colocar a guarnição Torre dos magos Embora a gente já tenha construído Libera com o que? Força do dragão? Bom, vai deixando o level 5 então Para quando der Tá, o Malekith pegou a cidade aqui Pegou Posso passar direto por ele Ele me alcança E com certeza ele vai querer vir atrás de mim Ou eu posso desembarcar aqui Que ele também alcança A cidade aqui de cima Mas eu não sei se eu alcanço Para atacar nesse turno Bom, vamos vir para cá Opa, não vou enfrentar inimigo nenhum Porque tem o Malekith do meu lado aqui Nem preciso ler o evento Bom, se ele me atacar Pelo menos eu não quero ser pego em marcha Então Deixa ele ver Tem duas guardas negras de Nagarond E o Kouran Que está sempre com o Malekith Que é o chefe da guarda negras de Nagarond Também está junto Guarnição Eu preciso desse negócio aqui É um dos que falta Ordem pública Tá, a Tilly vai indo lá Para a Cara Zakaraque Edward Vem para cá Assim que eu recrutar o exército dela Eu vou mandar ela atacar Essa facção do Khaos aqui embaixo Lord of the Phoenix Lord of the Phoenix Lord of the Phoenix Ride also Tá, o Malekith vem para cima de mim Eu acho que ele não tem muita coisa boa Esses quatro aqui é preocupante O Malekith é bem preocupante Mas mesmo assim Só pelo fato do Malekith estar no dragão E minha general ser level baixo Eu não tenho montaria nenhuma Provavelmente ela vai passar por maus bocados Mas de qualquer forma Eu vou tentar lutar Liderança Põe para Meus leões Salvo aqui Bora lá Beleza O bom é que aqui não é um mapa muito aberto Então não dá muita possibilidade deles nos atacarem Vamos tentar ficar o mais recuado possível aqui Afastada também Devido a magias do Rei Bruxo Acho que esse tipo aqui tá bom Meus espadachinhos aqui O outro aqui Meus para cá Aí E aí sobra Dois meus espadachinhos aqui de backup Se precisar As minhas carruagens vão ficar aqui do outro lado Para dar a volta neles depois Arqueiros Eu vi que eles tinham uma cavalaria Que é os bruxos lá Do fogo da perdição Mas dá para a gente tentar arriscar Deixar aqui uns guerreiros das sombras Para incomodar eles Mas o local deles é bem grande Dá para ficar tipo aqui Fênix fica aqui A minha general Aqui Orders recebidos Força Asurian Vem Atirei nos corsários Isso vai ser feito Força Atirei Atirei Isso vai ser feito Atirei 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 Elas não fazem isso. Elas preferem esperar alguém pegar o alcance e começar a atirar em você. Tá, vamos pegar ali as lancancetas deles. Tá vindo aqui uma medusa, a gente pega ela, não tem problema. Cada um em um. Para o Hulk 1! Shadow Warriors! Assam, move! Eagle Claw! Sails! Entendido, sem dúvida. Set in Hulk! Então essa daí, tá vindo umas infantarias ajudar. Assam, avance! Como ele disse, para o Everqueen! Isso vai ser feito, rapidamente agora! Para o Everqueen! Já vira nesses arqueiros aqui também. Entra que alguém vai pegar o alcance de vocês. Os carras estão aqui, né? Já vai ali também. Vai lá! Vai lá! Tomara que ele jogou outra magia aqui na gente. Pode voltar para cá agora. Com certeza vai atirar alguma coisa aqui na gente. É fenômeno general. Deixar a Penny distraindo ele. Pode ir para cá todas as minhas carruais. Tem um monte de fantasia deles aqui distraída. Vem aqui um grupo de vocês ajudar aqui. Um grupo de vocês vem aqui ajudar a pegar esse cara aqui. Enfim! É a parte difícil é matar esses heróis aqui. E o Malekith. Percebe aqui um pouco. Aqui já pode desistir. Sai daí! Ainda tem lá uns... Os danças setas atiram na gente. Os danças setas atiram na gente. Passa reta aí. Passa reta aí. Pega esse arqueiro aqui. Você pode ir para lá. Pega esse arqueiro aqui. Especa! Os danças setas atrativos. A Cone de arqueiro aqui. A Cone de arqueiro aqui. O que é que é que é que é que é que é uma batalha fácil. A Cone de arqueiro aqui. Princesa de Alcord. Para batalha! Por ativo! Pega esse arqueiro aqui. Está saindo. A Cone de arqueiro aqui. Então pega esses daqui Pega o outro das setas Pega essa galera aqui Tá quase também Foi, tá, vamos pegar essa carrasca ali agora Muito cuidado com o Malekive Provavelmente tentando pegar Morreu E minha Fenyx morreu junto com ele Valeu, falou Malekive Mata todo mundo Só tem o General Deliver que é inabalável Mas vamos perseguindo o resto Pronto isso Mata todo mundo Mata todo mundo Sim Ah, senhor, move Jonathan Jonathan We will obey Pode virar aqui gente For our ancestors Princesa of Alcone For order Sucesso total absoluto Minha querida Sucesso total absoluto Minha querida Pega essa medusa Pega essa medusa aqui Morreu E aí Cora Morreu Acho que morreu Ok, então deu muito certo aqui a batalha Só sobrou 2 Unidades do Exército do Malekive Nossa, spoiler 5.000 certinho Pega os captives Vamos pegar a reposição Muito bom O resto eu deixo pro meu mais novo vassalo aí resolver Mas o mapa ali ajudou bastante também É perfeito pra dar a volta com as carruagens Mas o mapa ali ajudou bastante também Bom, fico feliz que pelo menos sobrou uma batalha com o Malekive pra mim Ao voltar pro Vortex, né? Se fosse o Jardim do Inch, nem tem graça Com uns 5 dragões Era só jogar todo mundo no Malekive Pronto, matei Felizmente foi num exército secundário Que não tinha nenhum dragão Só uma fênix E aí a batalha foi equilibrada Direto das terras sombrias Os oriundos de Nagarith são flecheiros distintos Que usam penas de corvos para criar flechas diferenciadas e letais Aumentou a resistência de projétil Liderança e redução do tempo de recarga para os guerreiros das sombras Imortal desafeto O rei das trevas sucumbirá Seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcano das magias mais obscuras Aumentou a renda de Tsarkis E a Hulailian Ganhou frenesi também Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por viva-aventuras E sua ânsia por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Muito bom É... Chile... Vem pra cá É hora de mudanças Tira esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Vamos pegar 2 carruagens O que eu posso garantir? Vou pegar mais carruagens Mais 4 carruagens Mas quatro carruagens Agora podemos voltar para a nossa terra ali Tirem o cuido pra mim do resto Tá, agora liberou aqui o avanço militar 4, muito bom O que que falta pra esse aqui? Santuário de Azur e um corte elfica Ok Tá, coloco aqui pra melhorar os dragões Vou encarar as a cara que provavelmente é o lugar que eu tenho a mais facilidade de construir um negócio de level 5 Corte elfica é esse? Não, fiteatro Corte elfica é essa Vamos fazer aqui então Qual que é o outro? Santuário de Azur Que a das Fênix Já tem Em algum lugar Se não tiver dá pra fazer aqui É, aqui é o mesmo que eu tinha Nada do caos aqui, né? Tá, assim que eu terminar de recrutar isso aqui vai dar pra... Ah, eu tenho que pegar uma espécie de dracônicos com o Ink também E como eu já recrutei o negócio do dragão ali atrás em caras da caraca, vamos lá Que eu quero uma espécie de dracônicos Ah, essa aqui não me importa tanto Vigente depenador de pombos O usuário desse pigente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Tá, aí tio Vem cá É, nem sinal mesmo, eu acho que a Breton atacou eles, já que eles estavam em guerra Ah, não, eu toquei a moira Passamos o turno de novo Boa Minha crush É, tirando esses piqueiros aí de Erunda pra considerar o exército de vocês um pouquinho relevante, vai A moira acho que escutou os gritos do Malekith caindo do dragão dele e agora tá voltando pra Nagarond Meu Deus Se inscrevam uh Bari Kivar está atacando a tribo Rotblood Que é aquela galera do caos que eu não queria atacar, lembra? Pô, até que demorou pra vocês fazerem isso, hein, Bari Kivar E assim, vocês já me ajudaram demais Tá bom, vai, vamos Eu vou ser atacado por essa bosta aí, mas eu acho que eu aguento Eu nem sei onde está o exército deles, vai vir ataque de todo lado E provavelmente tem alguma cidade que eu esqueci de colocar a muralha aqui Porque eu sempre foco na fronteira Aí, já está vindo um exército aqui Tá Tem essa tecnologia ali não é importante Só falar uma pesquisa aqui Coloca evasão Ah, velho Esse exército aqui declara guerra em mim Esse exército do mar você não pode chegar perto com o jogador Que ele fala assim, agora a gente está em guerra Ah, é foda Tá, tem um lugar aqui que eu não coloquei muralha, velho Aqui até aqui não, aqui está de boa Aqui, montando os dragões, a gente pode melhorar o projétil Que aqui não custa quase nada para conseguir as coisas mesmo Graças ao marco Pico do rancor, vou melhorar aí De volta às políticas, vamos tentar fazer aqui mais amizades Não adianta ficar insistindo, tem que esperar a máquina vir até você O barak var vai para o level 4 O barak deu as bagas e não tinha muralha, coloca agora Bom, eu já tenho que ganhar com os caras, então eu vou voltar aqui e atacar esses ardes deles É verdade, para cima dos orques Dois turnos da tira e já está no esquema também para atacar Provavelmente eu troco essas três guarda-gêntia por guarda-fênix Mas aqui eu não posso recrutar guarda-fênix Eu poderia tirar aqui As joias Porque eu já pesquisei preciosismo, né Então eu tiro essa aqui e eu faço o negócio das fênix No lugar E aí sucesso Nossa, o Beligar tem menos 600 de relação comigo Ações militares contra o Reichland, menos 643 Mesmo assim eles não declaram guerra em mim Tá certo Só passar mais esse turno aqui e eu já paro por hoje Que o vídeo já está grande O portão ali pegou com certeza 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 Amém. Tá, ele não vai tentar atacar a gente porque ele não tem força. Pelo menos não agora. Despertador de dragões Caledoriano. Assim como seu ilustre ancestral, essa pessoa pode despertar poderosos dragões e domá-los com rédeas de veroasso. Ferreiro Dragão. Seus produtos são forjados no coração incandescente do vulcão. Eles são encantados para aguentarem qualquer golpe. Ok. Flutuar no mar. Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é o seu lugar. Beleza. Bom, gente, então aqui chegamos em Caledor, nesta parte, né? Ainda tem algumas coisas para fazer, tipo bater naquela facção do caos ali que agora declaramos guerra. A invasão do caos não aparece, mas graças aos mods temos várias facções do caos para bater. Inclusive a gente bateu no cabal. Batemos aí homens-feras e afins, então a invasão do Arkham é a coisa menos importante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo. Me siga lá na Twitch, twitch.tv. Agradeceria muito o apoio. Se você tiver também Amazon Prime, você pode dar um sub grátis lá e apoiar o canal, como se fosse um padrinho. Então, agradeceria também. E entre no Discord também para conversar com o público do canal, jogar entre si e afins. Até a próxima e falou!